Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão Natasha tem 15 reais a mais que Duda Mariana tem o dobro do valor que Natasha possui Juntas elas tem 117 reais Quantos reais cada uma tem? Se você apoia esta iniciativa já deixe o seu like Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações Vamos lá Vamos tratar aqui de 3 pessoas Natasha, Duda e Mariana De acordo com o enunciado, Natasha tem 15 reais a mais que Duda Então se a gente representar o valor que Duda tem por X como Natasha tem 15 reais a mais que Duda Natasha tem X mais 15 Agora Mariana Mariana tem o dobro do valor que Natasha possui O que é o dobro do valor que Natasha possui? Bom, estamos representando o valor que Natasha tem por X mais 15 O que é o dobro de X mais 15? O dobro disso tudo aqui Professor, o dobro de X mais 15 será 2X mais 30 Professor, por que não é 2X mais 15? Porque o que Natasha possui é isso tudo aqui Então é o dobro disso tudo O dobro de X é 2X O dobro de 15 é 30 Por isso Mariana tem 2X mais 30 Agora vamos usar esta informação aqui Juntas elas têm 117 reais Quantos reais cada uma tem? Essa é a pergunta, né? Se juntas elas têm 117 reais Eu posso somar X mais 15 Que é o que Natasha possui Mais X que é o que Duda possui Mais 2X mais 30 Que é o que Mariana possui Então o valor que Natasha tem Mais o valor que Duda tem Mais o valor que Mariana tem Todos esses valores juntos Devem resultar em 117 Muito bem Basta resolver esta equação polinomial do primeiro grau Para determinar o valor de X Que corresponde ao valor que Duda possui Então vamos resolver X mais X mais 2X Quanto que vai dar? Professor, vai dar 4X É mesmo? Aqui está Agora 15 mais 30 Quanto que dá? Dá 45, professor Então vamos escrever aqui Mais 45 Aqui está Isso tudo deve ser igual A 117 Então a nossa equação original É equivalente A essa outra equação aqui Que já está bem mais simples E para determinar O valor de X aqui A gente pode, por exemplo Subtrair 45 dos dois lados Dessa igualdade Dessa maneira Do lado esquerdo da igualdade Ficamos apenas com 4X Pois como estamos subtraindo 45 45 45 menos 45 Cancela Sobra apenas 4X Aqui do lado esquerdo da igualdade Agora do lado direito da igualdade Como estamos subtraindo 45 Bom 117 menos 45 117 menos 45 Dá 72 Então do lado direito da igualdade Vamos ficar apenas com 72 Alguns professores preferem explicar Essa parte aqui Dizendo que O mais 45 Passou para o outro lado Menos 45 E 117 menos 45 É 72 O que de fato ocorre É que a gente subtrai 45 unidades de um lado E do outro da igualdade Deste lado aqui Mais 45 Menos 45 Cancela Sobra só 4X E 117 menos 45 Dá 72 Agora Se 4X é igual a 72 Qual que é o valor de 1X? Isto é Qual que é o valor de X? Para determinar Basta dividir o 72 por 4 O que de fato estamos fazendo É dividir os dois lados Da igualdade por 4 4X dividido por 4 Dá apenas 1X E 72 dividido por 4 Quanto que dá? Ainda bem que você já sabe dividir E vai entender que 72 dividido por 4 É igual a 18 Então X é igual a 18 O que isso significa, professor? Isso significa que Duda Tem 18 reais Aí fica fácil Para a gente dizer Quanto Natasha tem Pois Natasha tem X mais 15 Como X vale 18 Bom 18 mais 15 Quanto que dá? Dá 33 Então podemos dizer Que Natasha tem 33 reais Finalmente Como Mariana Tem o dobro do valor Que Natasha possui Podemos dizer Que Mariana Tem 66 reais O dobro de 33 É 66 Então Mariana Tem 66 reais Deixa eu apagar Essas continhas auxiliares Aqui Esta é a nossa resposta final Natasha tem 33 reais Duda tem 18 reais E Mariana Tem 66 reais Veja que Natasha tem 15 reais A mais que Duda Como diz o anunciado Mariana Tem o dobro Do valor Que Natasha possui E se você somar 33 Mais 66 Mais 18 Verá que o resultado É 117 Isto é Juntas elas tem 117 reais Então determinamos Quantos reais Cada uma tinha Se esse vídeo Te ajudou Deixe um comentário Com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver Se você quiser Continuar praticando Eu sugiro que você Tente resolver O seguinte problema Laura e Kelly Tem juntas 110 reais Laura tem 100 reais a mais Que Kelly Quantos reais Kelly tem? Se você conseguir Resolver Deixe um comentário Com a sua resposta Já vou adiantando A resposta Não é 10 Não é 10 reais Então pense bem Laura e Kelly Tem juntas 110 reais Laura tem 100 reais A mais Que Kelly Quantos reais Kelly tem? Se você conseguir Resolver Deixe um comentário Com a sua resposta Eu vou gostar de ver A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau Tchau